Mais uma vez, a gente não perguntou, cara. Ninguém te perguntou. Parabéns pra você, mano. Nessa data, querida. Agora eu posso gravar vídeo sem estar gravando. Olha que legal. Ninguém te perguntou. Não, mas é no... Ah, mano, é alguma coisa com o V, então. Não lembro o nome da cidade. Eu sei que ela tem uma família aí, mano. Eu ia pra aí. Eu acho que é Visconde de Piraí, cara. Não, eu não vi não. Cara, eu vou procurar... Não, eu vou procurar lá depois a porra do nome. É, tem que procurar mesmo. Ah, já, o que? Ah, já. Não, não, mas se for Visconde de alguma coisa aí, longe pra cá. Ao infinito e além. Ninguém te perguntou. Ainda bem que você tá gravando, né, Vini? O gameplay tá top. Tá bem top tá gameplay, hein, cara. O gameplay é minha, cara. Boa! Por isso, meu... Puta que pariu. Boa. Boa. Ó, por que não reforçaram aqui, mano? Ah, por que não fiz? Caramba, vocês não fazem nada, hein. Eu briga. Ai, caralho. Da onde o cara tá atirando, mano? É, o... O Didi. Porra, minha câmera ficou topzera, hein. Na moral mesmo, hein. Ih, tem uma janela ali, mano. Cuidado com você dela ali na diagonal, hein, Vigi. Lá, na diagonal. Se for, se for, se for muito tempo, muito tempo, não. Nossa, o Hiro joga muito. Se o seu for. Cadê o Hiro? Tá onde? Foi aqui de baixo? Tá aqui em baixo. Boa! Porra! Ah, vou correr atrás dele, foda-se. Quem matar, ganha, hein. Quem matar, ganha, hein. Puta, não ganhei. Eita, ele tá em cima, né. Já calma. Não, o Didi tá, Gelli? Fala aí pra nós. Não. Caralho, que bicho. Eu não sei onde ele tá, então, tipo, diria. Não sabe. Aparece no replay, ou mentiroso? Ah, o Hiro não ganhou porque ele não tava participando. Porque eu decidi isso agora. Porque ele não falou nada. É, eu decidi isso agora porque o Hiro não tava participando dessa merda. Deixa eu ferrar. Fala esse Hiro, mano. Ah, ligou o hack agora, né. Porque, tipo, na última lá que a gente xingou ele. Olha a distância, olha a distância. Ele errou um tiro, mano. É louco. Maluco. Jamais queria jogar contra o Hiro. Também não, cara. Porque ele joga muito. Esse moleque joga muito. Vocês já viram que o time é... O adversário é um negro só. Caralho! Ah, qual é? Olha o cu! E aí, cu! E aí, cu! Bora partir o raspar? Poxa, que pariu. Que piada horrível. A piada é minha, cara. Cala a boca, lixo. Nem sei, mano. Caipão, tulissemira, holográfico ficou menor. Eu nem sei, cara. Também não sei. Vai, Palmeiras! É, pode crer, gente. Didi, você limpa a sua casa? Ih, caralho! Demorou muito pra responder, hein? Tô limpando aqui agora, ó. A ponta fica assim. O que você tá fazendo, ó? Limpando a casa, tá? Bom, moleque. Uau! Nossa! Que delícia! Porra, agressivo. Adoro o Sado. Nossa, o cara deixou todos os dons marcaram a porra toda. Galera, não estoura a porra da parede ainda, não, pra eu meter fios lá pro gente dele. Boa, hero! Ô, 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 ô. Que segura, mano. Didi é top. Didi é top. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Didi. Isso. Ai. Ah, hero, você é muito líquido. Pô, parabéns, hero. Didi ligou o hack, né? Só pra não ser bonito da Club Sox. Puta que pariu, hero. Você é uma vergonha. Não, onde que é? Onde que é esse palco aqui, velho? Tá menos? Ele caiu aqui, mano. Aí, ó. Nessa janela aí. Filho. Mas aí? Aham. Mas ele foi pra outra, ele foi pra outra. Acabei de escutar de quebrar. Porra, que lixo. Nossa, o hero é muito lixo, velho. Hero, você não tem vergonha não, mano? Se você morreu pro cu, é mais vergonha ainda. Tem câmera aqui. Eu matei, não matei. Matou e morreu. Matou e morreu. Não! Pô, cara, lixo. Camuflei no mato, hein? Mano, não tem ninguém em nenhum lugar? Não. Quem tá com o defuse? Uma cilada, Bino. É uma cilada, Bino. Porra, planta lá, velho. Cadê o defuse? Porra, tava com gele, mano. Certeza. Puta que pariu, velho. Tava comigo, galera. Vai lá pegar onde eu morro. Dá onde você morreu, seu imprestável? Dá, deixa a janela aí. Não, essa aí não. Essa aí. Não, essa aí não. Essa aí. O desativador foi recuperado. Pô, esse gênero eu vou te falar, mano. Não peço pra nada, hein. Tô pra matar um nego, né, cara? Tá bom. Quero matar não, velho. Quer ganhar essa porra. Porque eu sou, 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 sou ganhador. Vai, 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 vai. Pode entrar? Ué, o cara entrou e saiu. Oxi. Ó, aqui na B não tem ninguém, mano. Pode entrar, Bino. Pode entrar. Sério mesmo, tem ninguém. Nem na B nem na A. Ah, vou entrar pra plantar, mano. Ó, vou entrar. Alguém vai dar cover aqui? Ninguém vai dar cover. Tô dando cover, vai lá. Vai, vai, vai. Entra e planta essa merda. Vai, vai, vai. Pode ir, vai, planta essa porra. Vai, planta logo. Planta logo, planta logo, planta logo. Ó, ó, tem alguma coisa aí, mano. Os caras vim pegaram aqui, ó. Pera aí, Vini. Ele vai passar, hein. Calma, Vini. Da trás do... Aí, caralho. Ele vai vir pelas costas, galera. Cuidado, vem pelas costas. Aí, Vini. Fica mirando. Pega lá, mano. Costa, costa, cuidado com a costa. Aí, caralho. Caralho, eu jogo muito. Tu vai se fuder, mano. Ops. Nossa, olha isso, velho. Por isso que eu adoro o Rambo, mano. Na moral. Vou pegar a câmera aqui. Tem teto lá? Ah, tá. A bomba é onde? Ué, uma do lado da outra aqui, pô. Ih. Galera, reforçar aqui pra não... Não, 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 não. Puta merda. Quase de novo. Nossa, já não tem problema não, vai. Tem milha em mim também. Fechado. Bomba localizada pelos inimigos. Catarsal. Bora. O que que... Porra, é a cara do Geli fazer isso, velho. Fode de dia. Sabia. Ah, como que você falou que era o Geli? Agora você sabia que foi a... É. Pela boca, eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Ah, o teto aqui. Ah, tem que guardar aqui também. O cara vai... Nossa senhora, Bench é muito burro, mano. Pô, Didi. O que que... Mano, o que que eu boto no Gat... Gat em... Divisória de bomba, mano. Ele não pôs na divisória, ele pôs aqui no negócio, cara, que você acabou de estourar. É burrão. É, burrão, velho. A gente não vai botar burrão. Porra, burro pra caralho. Porra, jumento, nada a ver. Lixão. Por que que vai pôr choque no bagulho? Nada a ver, mesmo. Nada a virtual. Didi, é isso? Vai querer ficar na onde, migão? Caralho, o cara chato, velho. Tô quebrando ele já, hein? Tô quebrando ele aqui. Onde que é atrás aqui, Jerry? Merda, cara. Por que não pegou no dedo dele? Ia matar ele de gangreia, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Jerry, atrás aqui, ó. Puta aqui. Eu falei, mano. Sledge. Sledge, tá aqui, ó. Mira aí, Vini. Por que não já... Meu Deus, que retardado. Vou botar uma câmera, Jerry. Olha lá a minha câmera. Tá. Acabei de jogar. Ah, estourou. Merda. Deitei, 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 deitei. Nossa, muito fácil. Nossa, muito fácil. Pelo amor de Deus. Acabou já a partida? Acabou, né, velho? Fácil pra caralho. O cara falou pra porra, não fez nada. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui.